Olá, muitas pessoas já apareceram por aqui querendo saber se uma compra que foi feita presencialmente se poderia haver a devolução desse produto uma vez que a pessoa se arrependeu. O direito de arrependimento de fato ele existe, ele está previsto no Código de Defesa do Consumidor, porém esse direito seria reservado aos casos onde a compra é feita através da internet ou através do telemarketing, onde pessoas acabam oferecendo seus produtos através do telefone. Esse direito de arrependimento você teria o prazo de 7 dias para poder devolver esse produto, embora o produto tenha chegado em perfeito estado, mas simplesmente você não gostou, ou às vezes você viu a propaganda pela internet, você imaginava uma coisa e não era, e é exatamente por isso que o direito de arrependimento só dá amparo a compras que são feitas através do telemarketing ou através da internet. Pessoalmente você tem a possibilidade de experimentar o produto, de ver o produto e assim tomar a decisão quanto se deve levar ou não aquele produto, tá certo? Um ótimo dia para você e que Deus nos conceda um dia abençoado. Meu nome é João Paulo e eu sou advogado em Itaim.